Música Muito bom dia pra você, está começando mais um Depois do Café Hoje, segunda-feira, dia 23 de dezembro Estamos aqui mais uma vez, ó, faltando poucos dias Já há dois dias aí do feriado de Natal E a gente começa essa semana Essa é uma semana muito interessante Porque vamos falar sobre conquistas, né E pra falar sobre conquistas, nós estamos recebendo Dois representantes do esporte em nossa cidade, né Um é meu querido amigo Aurélio Vidal E o outro é o meu amigo Tico Cordeiro, né Que já virou sócio de carteirinha Os dois viraram sócio de carteirinha do nosso programa aqui Mas é porque tem sempre notícia boa pra dar Bom dia, Tico, primeiro pra você Bom dia, Narlan Sempre um prazer estar aqui no seu programa Sorte mesmo, né, quase uma vez por semana Já estou vindo aqui, hein Isso é bom, né, isso é bom Pra mim eu gosto, pode ter certeza absoluta Aurélio Vidal, bom dia Bom dia, Narlan Sempre bom começar a semana, né Uma segunda-feira já assim, depois do café Num programa como esse E poder estar falando de coisas boas Agora assim, pra você chegar aqui Segunda de manhã, depois do final de semana Aí você fez muito esforço, né Porque você, o final de semana seu é É ser puxado A gente que trabalha e milita no esporte A gente tem sempre, às vezes, né Um extra a mais no final de semana É mais puxado Tá certo Beleza, bom Mas então nós vamos falar Porque já há algum tempo, né A gente já conversou sobre isso Houve uma mobilização, inclusive Liderada pelo nosso querido Aurélio Vidal aqui Acerca do esporte em Montes Claros E nós tivemos uma conquista muito importante Na semana passada, né Aurélio? Isso Foi a questão dos gestores do esporte, né Inclusive já foi amplamente divulgado aí Que era algo que foi levantado Pra tentar buscar mudar a história do esporte Em Montes Claros Que vivia, né Dias difíceis, digamos assim Na verdade, décadas difíceis Que já vinha ao longo de muitos anos Até a gente faz questão de falar isso Pra não deixar parecer que a gente tá Criticando, às vezes, até uma administração Atual, no caso Mas é algo que já era decorrente de muitos anos E a gente começou a perceber Que poderia haver uma possibilidade De resolver essa situação Mas, primeiramente, o primeiro passo Foi convidar todas as pessoas Que é do meio esportivo De segmentos diversos E buscar a união Pra gente identificar os problemas Às necessidades Às demandas E potencializar a busca Pelo resultado Ô Aurélio, você fez uma coisa Que eu considero, assim Difícil, né Que é justamente essa União de esforços De todos os esportes Para um bem comum É muito difícil hoje Isso, na Aurélio Eu acho que a gente tava Assim, a gente tinha muita É... Não era... É... As pessoas Não era alguém Grupos com raiva de grupos Não é isso Mas a gente tinha muita luta Muita causa individual, né Individual, exatamente Na verdade, né É do ser humano Em todos os segmentos Inclusive na própria comunicação Como você conhece bem Às vezes na comunicação Eu até falo que o pessoal É um pouco mais vaidoso E bem mais egoísta, né Digamos assim Mas... No meio artístico É da mesma forma E no esporte É porque cada um Tem a sua paixão Por exemplo Por aquilo Que defende E às vezes se preocupa muito De tentar buscar Uma conquista Ou algo Para aquilo que ele defende Verdade Aí eu consegui Identificar, por exemplo Que as dificuldades Apesar dos segmentos distintos Elas mesmas enfrentadas Elas mesmas dificuldades Principalmente Perante o poder público Eu falei Peraí Então nós precisamos Gerar aí uma engrenagem Para criar força E com isso seria Só possível com a união A gente unir mesmo, né E eu consegui mostrar Para ele Que se a gente não unisse E buscasse Desenvolver um trabalho Para buscar Aquele resultado Que a gente tanto almejava E a gente cobrava A gente não ia A gente ia ficar Quebrando pedra A vida toda Todo mundo Cada um no seu canto Com as suas dificuldades E nunca que ia chegar A um resultado Tico, você também Teve essa visão De que era preciso Unir forças Sim E eu até acredito Que ainda Não foi a união Assim como a gente Esperava Teve várias modalidades Que tiveram junto No projeto De iniciativa Do Aureli E tal Pessoal do Karatê Teve pessoal Do futebol Do futebol Do Santos Reis Por exemplo O pessoal Sempre presente Nas reuniões Todas as vezes Que eram convocados Nós do Motocross Também Tivemos presente Mas ainda faltaram Faltaram alguns Talvez por até Não acreditar Que já foram Tantas reivindicações Tantos momentos Tantas promessas Que já tivemos Por esporte Não só Dessa administração Mas administrações Anteriores também E então Acho que até Por não acreditar As pessoas também Chegaram junto Todas Entendeu Então Mas provou Que os que chegaram Estão vendo algum resultado E acho que a partir De agora Se esses resultados Foram concretizados Aí Acho que essa união Vai se tornar Mais forte ainda Muito bem Então na semana passada Nós tivemos aí Eu estou me incluindo Mas eu faço parte Do grupo Com certeza Nós tivemos aí A reunião Com Para Exatamente Acertar Essa questão Das emendas Impositivas Aurélio E como é que foi Essa reunião Nós tivemos Algumas reuniões Anteriores Com os vereadores Buscando As colocações E a forma Que poderia ser Viabilizado os recursos Dentro desse entendimento Os vereadores Acharam Por bem E a viabilidade De colocar através Da emenda Impositiva Aí os vereadores Se dispuseram Eu particularmente Acompanhei O tempo inteiro Eu estava quase que Na câmara Cedo e de tarde Durante vários dias Às vezes eu quero Até deixar bem claro Porque teve pessoas Que às vezes me via Por ali E falaram Esse cara é à toa Não tem o que fazer não Mas eu estava Marcando Quase que cerrado mesmo Para não deixar Porque na verdade Tinha outras pessoas Tentando desconstruir Essa situação nossa Sabe Não sei Às vezes as pessoas Pensam que é Querer tirar proveito político Alguma coisa E não era Na verdade Era uma situação real Verdadeira De busca Por resultado Para o esporte Mesmo porque Você mesmo Como um do esporte Sofreu na carne Já também As dificuldades Do esporte Então você estava ali Realmente lutando Por uma causa Exatamente Inclusive não só No segmento São vários os segmentos Eu até participo Com o pessoal Do grande No Rio de Janeiro Na questão do Campeonato de Futebol Acompanho Vejo a dificuldade pessoal Estou sempre junto Lá com eles Mas diretamente Na promoção Na organização de eventos Nós temos aí Ligação direta Com motociclismo Com kart Com ciclismo E a gente entende Essa dificuldade A gente vivenciou E se vivencia isso Recentemente mesmo Há menos de 15 dias Nós realizamos A etapa final Do Norte Mineiro de Dal Rio Aqui no Morro do Macaco Sem um centavo Do poder público Sem nem a participação De presença No evento Você entendeu? Então É esses tabus Que a gente quer quebrar Essas barreiras Para a gente provar Que o esporte Merece sim Os investimentos E que ele é importante Assim no sentido De transformação E de contribuir Com a sociedade Importante isso Tico Aurélio falando Sobre realização De eventos Você é uma pessoa Que Há algum tempo Realiza Estar à frente Do motocross Fora daqui Você sempre teve Foi muito bem recebido Muito bem Parcerado Com Outras Prefeituras Outros Parceiros Públicos E privados Enfim E sempre Aqui em Montes Claros Sempre Sempre uma coisa Pegava Ainda quando O apoio Eu estou falando mais Do que o entrevistado Mas é só Porque Ainda quando O apoio Por exemplo Da InterTV Que era emissora De Com regional Talvez Facilitasse alguma coisa Mas talvez chegou No momento Ou que esse apoio Faltou Ou que enfim Quais eram as suas Grandes dificuldades Em relação a Montes Claros Para formatar Grandes eventos Sim Essa dúvida sua Era uma dúvida Que eu tinha também E muitas pessoas Me fazem essa pergunta Por que a gente consegue Fazer algum evento Em cidades menores E não consegue fazer Em Montes Claros E mais ainda Tem outras cidades Grandes também Se a comparação É porque Montes Claros É uma cidade grande Tem cidades grandes Também Que tem vários Tipos de modalidade Tem Que tem apoio Algumas vezes Eu perguntei As pessoas também Responsáveis Pelo poder público Por que a causa E alguns deles Falavam comigo Que Montes Claros É uma cidade grande Mas tem uma demanda Maior de esportiva Então Fica difícil De eles poderem apoiar Por exemplo A etapa de motocross E deixar de apoiar Por exemplo O futsal Apoiar o futsal E deixar de apoiar O vôlei Coisa assim Então a demanda Maior Mas eu acho que Não justifica também Porque se estivesse Apoiando Uma ou outra modalidade Deixando de apoiar Outra Não Está apoiando aquelas lá Mas a falta de apoio Do esporte é geral Não está apoiando É nada Concordo com você Pois é Aurélio E aí Me fala da reunião Aliás me fala não Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho Na volta Eu quero saber de vocês Principalmente da Aurélia Como que ficou O apoio A assinatura Como que foi a reunião em si Os grupos esportivos Qual foi a reação dos colegas E assim por diante E é lógico Ainda hoje Os próximos passos Dos gestores do esporte Ok Nós vamos para um breve intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Você está conferindo Depois do café O Rádio Jornal Onde Montes Claros É notícia O Rádio Jornal O Rádio Jornal O Rádio Jornal O Rádio Jornal Obrigado.